Música O Partido Novo realizou nesta quarta-feira, 9 de setembro, a convenção partidária e indicou o nome de Fernando Pinto para disputar a eleição a prefeito de Natal. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o anúncio foi feito de forma virtual com a participação de co-religionários e apoiadores por videoconferência. Fernando Pinto tem 41 anos e nasceu em Recife. É advogado, empresário, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Rio Grande do Norte. É voluntário e conselheiro da Cruz Vermelha no Estado. Essa é a primeira vez que concorre a cargo eletivo. Fernando Pinto falou por que decidiu disputar a prefeitura de Natal. Eu decidi que esse é o momento de sair da indignação e ir para a ação. Em linhas gerais, a primeira coisa é a reestruturação do poder executivo, onde passaremos de 25 para 8 secretarias. Lançaremos uma reforma administrativa na Câmara Municipal para reduzir os custos e remanejá-los, toda essa despesa, para a saúde, educação e a segurança que, no nosso caso, é a Guarda Municipal. O candidato à vice na chapa é o professor universitário Fernando Amaral, também do Novo. O presidente do diretório do partido no Estado, Fábio Macedo, falou sobre os desafios da legenda para as eleições. O Novo é o único partido no Brasil que abre mão do fundo partidário eleitoral. É um trabalho de conscientização, uma campanha curta. É muito difícil lutar no Brasil para renovar. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal.